O homem que aparece nesta foto é Felipe. Ele é guarda municipal na cidade de Governador Nunes Freire, no interior do Maranhão, e suspeito de estuprar pelo menos cinco mulheres. Ele está foragido. Cinco casos estão sendo investigados, mas existe a suspeita de que o agressor tenha envolvimento em pelo menos dez estupros. Ele abordava as vítimas quase sempre às margens de rodovias que ligam um município a outro. Armado e sem mostrar o rosto, ele obrigava as vítimas a subir na sua moto e depois cometia os crimes. Quatro das vítimas são de Nunes Freire e a outra de Maracassumé, que ficam na região do Alto Turi, divisa com o estado do Pará. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa de Felipe e apreendidos a moto, o capacete e também a arma que ele supostamente utilizava nos crimes. Mas ele fugiu com a chegada da polícia. Essa pessoa atuava sempre, normalmente, das vítimas que foram ouvidas. Na BR, o rodovia que liga o governador Nunes Freire a Maranhãozinho, Maracassumé ou Santa Helena. E, normalmente, essas vítimas, uma grande parte delas estava de moto, onde ele dizia que a moto em que ela estava apresentava algum defeito e pedia que parasse. Quando ela parava, ela era abordada por ele com arma de fogo. Ele sempre estava numa moto preta, com capacete preto e a viseira também bem escura, o que, para dar exatamente a impossibilidade que a vítima pudesse reconhecê-lo. Além de praticar a violência sexual, Felipe também gravava no celular as agressões. Todas as vítimas já passaram por perícia. A Polícia Civil informou também que vai analisar, a partir de agora, outros casos semelhantes que foram encerrados sem autoria definida. A Guarda Municipal de Governador Nunes Freire, onde Felipe trabalhava, emitiu nota de repúdio sobre o fato e disse que vai tomar as providências legais. A partir de tudo isso, foi inclusive feita uma audiência pública em Governador Nunes Freire, onde lá se relatou que há mais vítimas que foram abordadas por ele. E o delegado da cidade está verificando todas as situações anteriores de estupro em que houve a autoria desconhecida, para a partir dessa identificação agora, verificar o modo desoperante, a maneira como ele atuava, para ver se há características similares e assim fazer com que as vítimas possam de alguma maneira reconhecer o agressor, reconhecer o padrão de comportamento que ele apresentava a partir daquelas abordagens.